A língua portuguesa é uma língua de difusão universal, é falada em quatro continentes, Europa, África, América Latina e Ásia, em algumas áreas da Ásia. É uma língua que tem crescido, é falada por mais de 250 milhões de falantes, tendo o Brasil com 190 milhões de falantes. Essa língua foi privilegiada na Itália, se tornando uma das cinco grandes línguas de trabalho, junto com o inglês, o espanhol, o francês e o alemão. Para isso foram criadas novas cátedras, eu ocupei a primeira cátedra de língua na sapiência, sou uma professora associada da sapiência, de língua e tradução portuguesa e brasileira. E pareceu natural, então, trabalhar com uma editora que estava dentro do campus da universidade, que é a Editora Nova Cultura, bastante atenta para os trabalhos universitários e com uma proposta inovativa de trabalho, que é a proposta Print on Demand. Ao mesmo tempo que é rápida, no sentido de que podemos, então, oferecer aos alunos textos didáticos ou traduzir textos que não existem no território italiano, os custos também se tornam mais convenientes, o que não é de desprezar numa época de crise. Saíram, no momento, dois volumes. O primeiro, a língua portuguesa nos seus percursos multiculturais, que é um trabalho que cobre toda a área de língua portuguesa, ou seja, a sua evolução histórica, os seus problemas principais, a avaliação linguística, as normas, em confronto sempre, uma perspectiva comparativa, Portugal, Brasil, África, de língua portuguesa. E também estudamos nesse volume as teorias linguísticas que estão na base dos trabalhos de autores importantes, como Machado de Assis, Essa de Queiroz, Agostinho Neto, José de Alencar e Ligia Bojula. Essa coleção de nova cultura se chama Luso Brasiliana e foi elaborada pensando em três níveis. O nível de idade dos manuais para o ensino, o nível de tradução para divulgação dos trabalhos dessa área e o nível do ensaio, onde, então, vamos aprofundar, numa perspectiva comparativa e interdisciplinar, os temas que são dessa área. de estudiosos, não só italianos, alunos nossos, melhores alunos que nós formamos, mas também de colegas que vêm de outros contextos, de Brasil, de Portugal, mesmo de outros países, mas que trabalham com a língua portuguesa, língua, literatura e cultura. de estudiosos, não só italianos, mas também da parte da área e cultura. O que é isso?